Santo André Caminha em frente com o PDT Mulher andrense com fé e amor Mulher é guerreira em meio a dor Santo André não será mais a mesma Mulher brasileira elas que vão mudar Agora chegou a vez das mulheres É o número 12 em primeiro lugar Santo André no meu Brasil Caminha em frente com o PDT Mulher andrense com fé e amor Mulher é guerreira em meio a dor Santo André não será mais a mesma Mulher brasileira elas que vão mudar Agora chegou a vez das mulheres É o número 12 em primeiro lugar Santo André Santo André Santo André Santo André Amém Amém